Então chegou a hora galera, Bruno Henrique, o homem joga hein, vamos reagir aí alguns lances aí do cara que joga de volante, mas faz o gol tá, o homem é bom Daí eu já fico pensando, já pensou Lucas Silva e Bruno Henrique chutando ali na entrada da área? Você tá doido Olha que golaço É isso Ronaldo, é disso que eu tô falando, é desses jogadores aí que eu quero no Cruzeiro Quem concorda comigo deixa o like, é Bruno Henrique, Lucas Silva, o outro menino lá que nós vamos fazer o react dele também Quem quiser acompanhar nossos react aí, inscreve no canal aí que nós vamos fazer react de todas as contratações Tudo sobre o Cruzeiro, nós reage aí O cara é muito bom, pega muito bem na bola, tem um passe refinado, mas a maior característica dele mesmo é o chute, tá? Ele bate muito bem na bola E aquele perfil que o Cruzeiro busca assim, cara de grupo, boa pessoa e bom de bola também Tô gostando de ver essa janela aí, tô gostando de ver É novinho? O pessoal tá reclamando da idade dele, não é? Tem 33 anos Mas se trabalhar bem fisicamente, dá pra queimar uma linha boa, porque tem jogador do lado de lá que já tá bem velho e tá jogando bem Tá jogando bem As faltas que a gente não tá, vamos dizer assim, cravando O Cruzeiro passou muita dificuldade, até que agora não Tem o Marlon que bate bem na bola Mas é sempre bom ter mais gente, né? Tem o Bruno Henrique, se vier agora Tem o Lucas Silva que veio Então, eu tô gostando da turminha aí, ó O Cruzeiro contratando jogadores que sabem fazer gol, né? É um cara que sabe fazer gol Aí tem o Lucas Silva também que faz gol de fora da área Se vier mesmo, vai ser uma ótima contratação Mas comenta aí pra mim o que você acha da provável vinda aí do Bruno Henrique pro Cruzeiro E não esquece de deixar o like no vídeo Se inscrever no canal pra você acompanhar junto com a gente aqui sempre Se você gostar também, é claro Tamo junto, até o próximo react Valeu!